Por que o Facebook e o Instagram vão restringir acesso às notícias no Canadá? Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanha o vídeo de hoje, que a gente vai entender aí juntos, pessoal. Bom, eu estou aqui no site da BBC News Brasil, e esta reportagem que foi publicada aqui nesta data de 23 de junho de 2023, me chamou bastante atenção. O título é Por que Facebook e Instagram vão restringir acesso às notícias no Canadá? Isso aqui é bastante interessante, né? Porque está acontecendo um fenômeno meio similar no nosso Brasil, né? A gente vai entender aí juntos. Diz aqui na reportagem o seguinte. A meta proprietária do Facebook e do Instagram anunciou que começará a restringir o acesso de consumidores canadenses a notícias em suas plataformas, depois que o parlamento local aprovou um controverso projeto de lei sobre conteúdo noticioso online. O texto obriga as grandes plataformas a compensar os editores de notícias pelo conteúdo publicado em seus sites. Meta e Google já estão testando limitar o acesso à notícia para alguns canadenses. Diz aqui na reportagem. Aí também fala aqui o seguinte. Em 2021, os usuários australianos foram impedidos de compartilhar ou visualizar notícias no Facebook em resposta a uma lei semelhante. No Brasil, um projeto de lei com termos semelhantes está em tramitação no Congresso, popularmente conhecida como PL das Fake News ou PL 2630. A proposta prevê, entre outras coisas, que as empresas remunerem conteúdos jornalísticos que circularem em suas plataformas. Aí fala mais aqui na reportagem. Fala aqui. Caso o texto seja aprovado, a negociação poderá ser feita de forma individual entre veículos e empresas ou de forma coletiva. Os detalhes sobre como isso será feito, porém, devem ser fixados em regulamentação posterior. A votação do PL na Câmara dos Deputados estava prevista para maio, mas foi adiada a pedido do relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, após não reunir votos favoráveis suficientes para ser aprovada. Quem aqui que não se lembra desse dia da votação? Foi aquela polêmica toda. E no final ficou para depois a votação do PL 2630. Agora aqui a reportagem fala mais sobre a lei canadense. Fala assim. A lei de notícias online do Canadá, aprovada pelo Senado canadense, na quinta-feira, 22 de 6, estabelece regras exigindo que plataformas como Meta e Google, a Meta, para quem não sabe, é dona do Facebook e do Instagram. E o Google, por exemplo, é a dona do YouTube. Aí fala que essas plataformas gigantes da internet, como a Meta e o Google, negociem outros acordos comerciais e paguem organizações de notícias por seu conteúdo. A Meta chamou a lei de, abre aspas, legislação fundamentalmente falha, que ignora a realidade de como nossas plataformas funcionam. Fecha aspas. Na quinta-feira disse que a disponibilidade de notícias será encerrada no Facebook e Instagram para todos os usuários do Canadá, antes mesmo que o projeto de lei entre em vigor. Aí olha só, né, pessoal? Vou fazer aqui um parênteses. Imagina você estar aí acostumado a ver as suas notícias no Facebook, no Instagram. De repente não tem mais nada, né? Então é um fenômeno assim, que segundo a reportagem, né, está acontecendo lá no Canadá. Aí fala mais aqui, pessoal. Fala ali que... Vamos ver aqui. Na quinta-feira disse que a disponibilidade de notícias será encerrada no Facebook e Instagram para todos os usuários do Canadá. Beleza. E fala mais aqui, ó. Abre aspas. Uma estrutura legislativa que nos obriga a pagar por links ou conteúdo que não publicamos e que não são a razão pela qual a grande maioria das pessoas usa nossas plataformas. Não é sustentável nem viável. Fecha aspas. Disse um porta-voz da Meta, a agência de notícias Reuters. A empresa disse que as mudanças aplicadas às notícias não teriam impacto em outros serviços para usuários canadenses. O Google chamou o projeto de lei de impraticável em sua forma atual e disse que está tentando trabalhar com o governo para encontrar um caminho a seguir. O governo federal disse que o projeto de lei é necessário para aumentar a justiça no mercado canadense de notícias digitais e permitir que organizações jornalísticas em dificuldades assegurem uma compensação justa por conteúdos de notícias e links compartilhados nas plataformas. Uma análise do projeto de lei por um órgão fiscalizador independente do parlamento estimou que as empresas de notícias poderiam receber cerca de 329 milhões de dólares canadenses, cerca de 1,2 bilhão de reais por ano de plataformas digitais com a nova lei. Aí fala que no início deste mês, o ministro canadense do patrimônio Pablo Rodrigues disse a Reuters que os testes realizados pelas plataformas de tecnologia eram inaceitáveis e uma ameaça. Na Austrália, o Facebook restaurou o conteúdo de notícias para seus usuários depois que as negociações com o governo levaram a aprovação de emendas no texto. Aí fala aqui que na quinta-feira o gabinete de Rodrigues disse que havia se reunido com o Google e o Facebook. Esta semana, ele planejava mais discussões, mas o governo seguiria em frente com a implementação do projeto de lei. Abre aspas. Se o governo não pode defender os canadenses contra os gigantes da tecnologia, quem o fará? Fecha aspas. Perguntando, né? Disse em um comunicado. Empresas de mídia saudaram a aprovação do projeto como um passo em direção à justiça do mercado. Abre aspas. O jornalismo real criado por jornalistas reais continua a ser exigido pelos canadenses e é vital para a nossa democracia, mas custa dinheiro real. Fecha aspas. Disse Paul Deegan, presidente e diretor executivo da News Media Canadá, um grupo de indústria de mídia. A expectativa é que a lei de notícias online do Canadá entre em vigor em seis meses. Aí foi essa a notícia aí, né? Que vocês podem estar acompanhando também aqui no site BBC News Brasil, que fez esta excelente reportagem aí mostrando o que aconteceu no Canadá, né? O ponto que chama a atenção é onde na própria reportagem fala que no Brasil, né, um projeto de lei com termos semelhantes está em tramitação no Congresso, que é o popularmente conhecido como pele das fake news, o PL 2630. Então, como a gente está vivendo uma situação, como diz aqui na própria reportagem, meio similar, né? É interessante a gente saber o que aconteceu no Canadá e as medidas que as gigantes da tecnologia, como o Facebook e o Google, né, têm tomado, né? Outro trecho que me chamou bastante atenção aqui, após lermos toda a reportagem junto, é que logo aqui no começo, né, que fala que a meta e Google já estão testando limitar o acesso à notícia para alguns canadenses. Então, fica meio difícil acessar as notícias, né? Pois o próprio meta, né, e Google vem aí complicando o acesso a elas, né? Então, fala que em 2021 os usuários australianos foram impedidos de compartilhar ou visualizar notícias do Facebook em resposta a uma lei semelhante. Então, aconteceu lá na Austrália, né? Está acontecendo agora no Canadá. Então, é isso, pessoal. Vamos ver como que vai ser, né? Mas provavelmente, muito provavelmente, se isso fosse aprovado no Brasil, essas gigantes da tecnologia iriam adotar medidas parecidas, né? Afinal, as leis são parecidas, como diz aqui e sugere a própria reportagem da BBC News Brasil. Eu achei interessante esta reportagem, né? E eu estava acompanhando aqui o canal Ancap Su, onde ele fez um vídeo falando Facebook retira links da mídia tradicional no Canadá em protesto contra a legislação similar à PL 2630. Que foi justamente esta reportagem que a gente acompanhou aqui juntos, né, pessoal? E aqui tem os comentários falando, me chamou bastante a atenção. Por exemplo, esse aqui do Gabriel Nascimento me chamou a atenção. Ele falou assim, a mídia social divulga os links gratuitamente. Os jornais ainda querem cobrar por essa divulgação, né? Isso aqui realmente, ele fala que eu posto mijando o cachorro a nível internacional. E de fato é, né? Por exemplo, eu mesmo mal acesso portais de notícia, né? Geralmente eu estou navegando assim no Instagram, no Facebook, aí aparece aqui, né, uma notícia aí que eu vou me interessar, né? Fala, pô, que bacana isso aqui, né? Vamos me informar desse jeito. Mas dificilmente eu vou até um portal, né? Se não fosse essa divulgação que aparece no próprio celular, assim, né? Que seja alguém, algum amigo compartilhou, coisa e tal, nos stories, daí por diante, eu sequer saberia da notícia, né? Então, realmente é isso aí mesmo. Eu penso dessa maneira. Mas é isso aí, e vamos aguardar o que vai acontecer no Brasil, né? Fica aí como curiosidade o que está acontecendo no Canadá com lei similar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, quer continuar aí debatendo assuntos como esse, inscreva-se aqui no canal no YouTube, Léo Utirra. Aqui eu estou fazendo os vídeos aí, né? Hoje mesmo eu soltei dois vídeos. Um que mostra o Bolsonaro visitando o jogo do Palmeiras e Botafogo, né? Que ele foi ovacionado lá. E também falando sobre a gasolina e o álcool, né? Que possivelmente vão ficar mais caros aí, né? Então, se você gostou, quer estar debatendo sobre esses temas, inscreve no canal. Pode estar acompanhando também no Insta, né? Por Léo Utirra Vlog. E se você gosta do pé de pano, inscreva-se no canal do Patinha de Pano. Aqui a gente vai estar postando vídeos juntos aí, como sempre foi, né? youtube.com barra patinha de pano e no YouTube também Léo Utirra. Escreve Léo U-C-H-I-H Siga no Instagram, pessoal, como eu já disse, né? Clica aí no Instagram, pode estar seguindo aí, né? Léo Utirra Vlog. Aqui a gente vai poder falar outros assuntos aí, né? Via Stories. Vocês podem sugerir também vídeos, né? Aqui no Direct. Eu vou ter maior prazer em responder vocês aí, né? Pessoal. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. E lembrando assim, né? Eu sou a favor da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o caminho, né? Pra gente poder debater, aprender. É isso aí. Muito obrigado.